Estou errando o pique e está falando O Bec, sabe ali naquela parede da vigilância onde tem um papelão? Sei Não Quebra ali Que dá para o canil, tá ligado? Quebra ali, vai lá fora e só sai de lá quando você matar alguém Caramba, cara Esse cara deliberadamente me matou, velho, tá bom Nilpitch, vai, vai, solta o canil Você tem a chance de sair de lá quando você matar alguém É, tipo, é importante Se eu tivesse de metralhador eu achava uma opção válida Ai, não posso fazer, mano Fica lá e mata na faca É, ai, ai, ai Eu estou lá para agarrar Eu estou dando a opção dele cair, agora que foi E ai, mano, e ai, quem vai reforçar aqui Reforçar? É, é, é Fiquem de olho nos inimigos que tentam desativar nossas bombas Tá bom, fui Você entrou nos inimigos que controlaram, sai agora mesmo Eu acho que eles vão ver ninguém para cá, hein Eu vou ficar aqui? É, é matar alguém Já tem que ser jogado, né? Fecho Se eu te contar Que tinha um cara ia ficar na base Meu Deus, o cara não chulo mais Ai, ó Posso voltar já Caralho Meu Deus, o que você está fazendo aí, velho? Mano Caralho, Bex, como assim, velho? Eu voltei vivo, seus lixos Eu voltei vivo, sem tomei uma... Não tomei um arranhão Eu fui lá na base, interroguei as amigas Nossa senhora, não é impossível, velho Eu fiz dois, né, galera Eu dentro do bombe, suave, morri Eu depoisi Tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau